Eu quero ser pra você A alegria de uma cegada Para um prazer do dia No mundo a sacada Eu quero ser pra você A confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que bom demais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Para te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Um abraço na conversa A te envolver A cada novo sorriso teu Serteza por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Diz que não precisa Ele é sonho de tanto E vivo a fazer demais por você Diz que não precisa A cada vez canto Uma canção Mais pra você Mas tem que ser assim Eu quero ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim É cheio de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Não diga não precisa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Obrigado.